Música Fielo, que vejo o coração Que dei Tivesse aí a ilusão Nem estrei Coragem pra recomeçar No amor Coragem Pois amor assim Só um Acorda É vida Sem ratão Porque Tentando Orar Eu só pensei Você É vida É vida Sem ratão Porque Porque Tentando Morar É vida É vida É vida É vida É vida Eu Eu Nunca mais Vou te esquecer Eu Nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu Nunca mais Vou te esquecer Eu Nunca mais Vou te esquecer De Amor Amor Do Amor Amor Obrigado.